Antiquário Malicuia, Antiguidades, o Acosta Barros, número 400 Vila Opina, São Paulo Telefone 2917-0914-98882-4150 Eu sou Jorge Farid, louco por antigo, mostrando pra você o que a Juracy aqui comprou Comprou, fala pra mim, fala, não fala preço Se quiser falar, você até fala porque a gente vende baratinho Mas Juracy, o que é isso aí, Juracy? Você gosta de... Gosto, porcelana E não é qualquer porcelana, né? Não, a porcelana é importada Essa é importada, é made in Japan, vamos mostrar aqui, ó Made in Japan Made in Japan E é casca de ovo, é fininha, fininha, fininha Provavelmente o conjunto tinha seis, uma foi embora porque alguém quebrou, não fui eu não Agora ficou, e gosta do Malicuia lá, você foi na loja, já comprou outras coisas lá na loja, né? Eu comprei Gosta, lembra o passadinho, vai lá na loja É Lembra de 1900 e... 99 99, não, dá pra lembrar de 1920, 1930 Ah, as coisas que tem lá Né, vou ser indiscreto, mas vou perguntar É, porque eu mudei em 99 pra cá Tá com quantos anos? 75 75 Comemorando hoje, né? Hoje, que dia que é? Hoje é? Dia 25 de... Maio 25 de maio de 2016 É Juracina, né? Fazendo quantos anos? 75 75 hoje Hoje Nossa, e se deu um presente, né? É Ganhou, ganhou ela mesmo se dando de presente um jogo de porcelana Certo Tá certo Faça como a Juracina, vá no Malico e Antiguidades Eu espero você lá Certo Tudo bem, Juracina? Tudo bem Um abraço Obrigada Feliz Obrigada Adversário, viu? Obrigada 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 Obrigada